Nós estamos respondendo um conjunto de perguntas que congregamos essas perguntas numa só. Quais são as principais ameaças para o presente e futuro das padarias? Muito bem, vamos lá para a nossa próxima ameaça. Fragilidade no relacionamento com o cliente. Então, essa outra ameaça é fragilidade no relacionamento com o cliente. O cliente, ninguém é dono do cliente, não tem uma relação, ninguém obriga um cliente a comprar no estabelecimento. Eu gosto muito de trazer as coisas para o meu lado pessoal. Eu não sou obrigado a comprar nem no estabelecimento. Eu compro por determinados motivos, eu compro por determinadas necessidades. O mesmo é com você. Você não é obrigado a comprar em nenhum lugar. Eu não conheço esse tipo de relação com o cliente. E aí vale, claro, que o seu cliente não é obrigado a comprar no seu estabelecimento. Gente, isso é chocante. É chocante. O cliente não tem obrigação de comprar no seu estabelecimento. Você pode ter olhos azuis, loiro, latino, aquele charme, aquela coisa toda. Brincadeira, né, gente? E esse cliente não tem nenhuma obrigação de estar comprando lá no seu estabelecimento. Não tem. Porque ele está aberto, o mercado pode ir para qualquer lugar. E o que mantém esse cliente junto a você? É um histórico, é um bom atendimento, é uma variedade que você tem. É um relacionamento ali de que, por exemplo, as mulheres são muito observadoras da questão de higiene. A esposa viu no seu estabelecimento que os cuidados com a higienização são adequados. Ela fala, não, compra lá. Compra lá. O marido não vai desobedecer, vai comprar lá. Então, assim, esses fatores que levam ao relacionamento, tem diversos pontos que ligam, né? Tem vários pontos que ligam, mas eles também são frágeis. Eles também podem se desfazer. Então, é importante reestabelecer, fixar e manter e alimentar esse tipo de relacionamento. Como é que se faz isso? Porque é uma ameaça. O relacionamento está sempre na possibilidade de se romper. Como é que se mantém isso aqui? Exatamente do jeito que foi falado antes. É cativando, é apresentando novidades, é ali mantendo a higiene para que não só a esposa, mas todos se sintam seguros naquele estabelecimento. É estando apresentando, é ali, no local até alto, de bom estacionamento, limpeza na área externa, aparência boa, boa iluminação. Tudo isso é importante. Tudo isso é fator de manter relacionamento. Agora, muito do relacionamento também tem a ver com sua equipe de primeiro contato, que são os balconistas, são o caixa, todo esse pessoal precisa ser muito treinado, precisa ser tratado. Tivemos uma live com o Padre 4.0, o André, e ele falando sobre a questão de algumas consultorias que ele faz, e uma delas é na área de atendimento. Então, é um excelente profissional para você estar fazendo contato com o André, o Padre 4.0, para treinar sua equipe de atendimento. Porque, óbvio, você pode ter qualidade, mas perder clientes porque tem um péssimo atendimento. Você tem um péssimo atendimento, sua qualidade é ruim também, acabou, não tem jeito, perde e não tem como ter em volta. Então, essas relações, ter qualidade é obrigação, ter um bom atendimento é obrigação e é estratégico, é inteligente, é forma de manter relacionamento com o cliente. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. o máximo que você puder fazer para agilizar o atendimento dos seus clientes, olhar as necessidades, conhecer um pouco o seu público, os que têm mais idade. Pelo menos agora, com a pandemia, foi muito forte isso, a forma de você atender, dizer assim, poxa, olha os idosos, olha quantos idosos eu tenho. Isso aconteceu em live que nós fizemos, donos de padrinha falando assim, nossa, eu não percebia como tinha pessoas de idade jovem, mediana, que faziam trabalhando em escritórios e agora estão tudo fazendo home office, eu estou conhecendo muita gente nova, eu não conhecia a minha clientela. Então, olha só que coisa, essa oportunidade agora, que a gente está conversando sobre ameaças para o presente e para o futuro, de você olhar quem são os seus clientes, porque quando você não sabe isso, isso se transforma em ameaça. De repente, você não está posicionado para o público que lhe é mais fiel, o público que está próximo a você. Então, atenção nisso aí, atenção nessa questão.